É, é, a gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer um boi do melhor A gente quer cair e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar pra te trazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É, é, é